E compartilhando seus maravilhosos pontos de vistas com a gente, falei certo pontos de vistas? Desculpe, você tá aqui no Quis da Mãe, diria que eu... Enfim, compartilhando seus pontos de vista com a gente, Geisa Ruda, muito obrigado. M.C. Vesga, desculpe até o palavreado. Desculpe o palavreado, eu não quis. M.C. Vesga, mas eu adoro. Ok, quando eu falei ponto de vista, desculpe a referência. Mocinha de parceira está aqui também. Mocinha de parceira não está sozinha. Está com a viola. Zorro tinha o seu lindo cavalo chamado Silver. Batman tem o seu Batmóvel. Mocinha de parceira tem a sua Cinderela. Obrigado por vir. Obrigado. Ela sou eu, sou eu. Quero ver essa Cinderela chorar hoje aqui, hein? Pode ser que alguém chora através dela, mas ela não chora porque ela não tem nada de humano. Ah, desculpe, eu só quis fazer uma parábola e tal, achei que seria romântico e apropriado. Me desculpe. Eu falei assim, esbarra na esfera. Eu falei assim, esbarra na esfera, duas e duas, uma charada. Aquela velha história de vou fazer meu cavaco chorar, então não é verdade? Esbarra na esfera, esbarra é para, esfera é bola. Aí é parábola, aí seria assim. Para a bola, tá ok, desculpa. Bom, vamos logo ao primeiro assunto. Ei, tá rindo do quê, idiota? Quer vir aqui apresentar no meu lugar? Você foi humilhado, trouxa. Você não sacou, não. Primeiro assunto. As eleições presidenciais americanas de 2016 já estão pegando fogo, principalmente pela possibilidade de Donald Trump concorrer pelo Partido Republicano. Muita gente tá criticando a posição do Trump a respeito dos imigrantes mexicanos que entram nos Estados Unidos. O que você tá achando, Geise? É muito triste, né, isso. Inclusive, eu acho que o presidente da Alemanha, né, não quer que eles vão pra lá. Eu acho que tinha que vir tudo pro Brasil. O presidente da Alemanha não quer que os mexicanos vão pra lá. Os pessoal que tá fugindo. Ok. Eu acho que tinha que vir pro Brasil, porque aqui a gente tá ruim, mas a gente tem amor. É verdade. A gente acolhe. Eles podiam trazer uns dólar pra nós, porque aqui o negócio tá mal pra caramba, né? Ah, o seu amor já vê que tem um preço. O cara já vem atrás de sobrevivência, trazer dinheiro. Eles podiam vir pra cá, porque com o dólar tá 4 por 1, acho, a gente, né, dá um Mas eles, coitados, não tem nem onde dormir, morar, vai ter dólar? Tu acha que não vai vir? Não, eu acho que tem que vir que a gente recebe... Sem dólar não vem, então. Não, eu acho que o negócio hoje é só pro dinheiro. Nós estávamos falando de eleição americana. Foi. Se você fosse eleitora dos Estados Unidos, você votaria no Donald Trump ou na Hillary Clinton? Não pode ser no Barack Obama? Não. Já tá no segundo? Já tá no segundo. Então eu votaria na mulher, porque mulher no governo é bem. É verdade. É verdade. Roberto! Não é mulher? Não é mulher? Bom, a MC Vesga votaria no Donald Trump ou na Hillary Clinton? Que é o mais bonito. Eu só voto isso por beleza. Por beleza? É, porque na época eu votei no Paulo e me votaria na esposa do Bill Clinton, que é ela. Na esposa do Bill Clinton? Não. Mas você sabe o que é a Hillary Clinton? Mas não é o que é o que é a Hillary Clinton, que bebe todas as gurias, não é as filhas dele lá que andaram fazendo os fiascos de bebida? Ou são as outras? Do que você tá falando? Ai, da filha dos presidentes lá dos Estados Unidos, foi um fiasco. Que tomava os fios. Qual o melhor presidente americano? Moçete Passira, você já viu muito presidente americano aí? Qual foi o melhor na sua opinião? Eu não vi nenhum, porque não tive presente comigo. Não, não, eu fui muito de fio. Eu tô conduzindo o quadro, tá legal? Não põe lenha aqui na fogueira. Olha, você tá escorregando no quadro. Não é que você viu, mas você já viveu durante... Você já entendeu que... Qual foi o melhor presidente americano, na sua opinião? Eu não sei, porque Gorbachev não foi. Gorbachev não foi americano. Ah, foi presidente de... Da União Soviética. É. Eu quero dizer... O Reagan foi bom presidente? Não, o pai do... O Bush pai? Sim, o Bush pai. Foi bom presidente? Também não foi. Também não foi? Eu não morro lá, nunca morei, não foi. O Bush filho foi? O filho também não foi. E o Clinton? Mais ou menos, mas teve escândalo em cima de escândalo. Pra mim, entre os americanos, o melhor é o Barack. O Barack, você acha que é bom? O Barack Obama. O que você acha? O que você acha? E o Ronald Reagan, você não gostava? Não, não. E o... O que você acha que foi o melhor presidente? O que você estava falando, hein? Eu estava falando pra ela, dos clínicos, o que só... Mas concordei com ela, que é só fiasco e fiasco. Eu acho que não existe presidente bom, gente. Acho que não deveria nem ter presidente. Eu acho que deveria ser tão... Eu acho que tem que voltar. Aterrei, rainha, princesa. É, eu... Eu... Você falou assim, eu percebi, você falou assim, te via a vontade, te via aterrei, rainha, princesa. Eu percebi que você fez isso. Danilo, Danilo, agora tu concorda comigo. O presidente, ele não manda... Posso falar? Não sei se a senhora pode... Porra nenhuma. Eu acho que manda, rola a gente até agora. Não, não. Tem a equipe dele, toda. Ele só vai lá e passa o recado. É o caso da Dilma. Eles não mandam nada. Já tem os caras lá, não, nós vamos mexer nisso. Nem se tu fala isso, ela vai lá e representa. Se não representa, ela tá queimada. Eu acho que o presidente é um fantoche. Você acha que o presidente é um fantoche? Fantoche. Você acha que o presidente é um fantoche ou o povo é o fantoche do presidente? Não, a gente é os palhaços deles. Os palhaços. A gente acredita até, né? A Geise quer que a família real volte. Você acha que seria melhor se tivesse um rei e uma rainha? Era até logo cortar o pescoço logo de começo, é? Claro. Porque naquela época a gente era roubado. Ok, mas hoje a gente é o dobro e a gente, tipo, não tá nem aí pra isso. Claro, se o mundo triplicou, quadriplicou de pessoas, como é que o roubo não aumenta? Não adianta mudar o presidente. Não tem que aumentar. Tem que mudar a equipe toda. Tem que tirar todo mundo. E outra, é só cortar o salário. Quando ele tirar o salário, vai melhorar. Eu quero um país sem presidente e ele quer uma guerra civil fria, matando todo mundo. Você acha que acontece isso? Quando não tem presidente, tem guerra civil. Você não quer presidente, vai ter guerra civil. Você não tá vendo? Não pode ter rei. Não, mas eu acho que... Rainha. Um país... Fica corte, é chique. É chique, né? Todo mundo manda, tá doida. E aí? Vai ter guerra civil. Você falou que não tem presidente. Calma aí. Não, para aí. Estou vendo duas opiniões divergentes aqui. A moça é de passilha, diz que se não tiver presidente, tem guerra. Eu acho que primeiramente, sou de cortar... É assim. É que nem jogador de futebol. Agora, vamos só nivelar um pouquinho. Jogador de futebol que ganha muito bem, ele vira garoto propaganda e não quer jogar bola. E o presidente que ganha bem, como esses políticos ganham bem, eles não querem politicar. Eles não fazem nada. Eles querem que todo o final do mês está ali garantido. Esse 14º salário a gente não tem. Eles não estão com o salário deles parcelado. Eles estão recebendo na íntegra. Enquanto o funcionário público, coitado, ganhou 600 reais, 500 filas. Acontece que o presidente só ganha aquele salário. Eu acho que deveria tirar o salário. E esse povo no cilindro da noite triplica o salário dele. E por amor, a camiseta. Aí vai ter um país decente. Porque ele vai querer o bem para ele, para a família e para todo mundo. Você é de passilha, eu não entendi nada. Eu comecei acompanhando a discussão e hoje eu estou perdido. Você consegue resumir o que está acontecendo com um repente? Um repente? É agora. É muito dinheiro na rodada. Na segunda mundial aconteceu coisa estranha Diante da Inglaterra, Itália e Alemanha Elas se recuperaram e a gente nem acompanha O deputado Marco Feliciano é autor do projeto de lei que propõe o criacionismo na grade curricular das escolas. Você concorda com isso? Mas o que significa isso? Criaconismo? Não, é criacionismo. A MC Vesga sabe o que é. Criacionismo. Explica para ela. Eu também não sei. Criacionismo. Faz como o cara passa, passa, passa. Você é de passilha, salva a gente. Criacionismo. Criacionismo? Criacionismo. É uma mistura de criação com sonismo. Não. Criacionismo é o oposto de evolucionismo. Evolucionismo é a teoria que explica através da evolução a criação da humanidade. E o criacionismo tenta explicar através da criação de Deus. E o Marco Feliciano quer que se ensine na escola. Ah, você vai chegar no Big Bang. No Big Bang. Criação ou evolução, gente? O mundo é criação ou evolução? O que você acha? Eu não acho nada porque eu não perdi. Deixa eu conduzir o quadro aqui. Como você é idiota. O Marco Feliciano é aquele que está sempre nos programas que não gosta. O Marco Feliciano. É o que não gosta de gay. Não gosta de gay. Aquele? Dizem que a imprensa cunhou que ele não gosta. Mas tem que perguntar para ele se ele gosta ou não. Ex-prefeito, ex-vereador e ex-o que? Não tem, né? Ele não gosta tanto. Se um dia ele tiver um filho gay. Não é que ele não gosta, gente. Não é que ele não gosta. Mas o assunto cunhou aqui. O assunto é outro. É. Foi pro gay. O que ele quer é mudar o currículo escolar. Em vez de se ensinar a teoria da evolução, que o homem foi evoluindo, veio do macaco, se ensine que foi Deus que criou. Porque o macaco não fez mais homem. Só fez naquele tempo, foi? Então você acredita na teoria da criação. Com certeza, porque se veio do macaco, tinha que continuar macaco fazendo homem, homem fazendo macaco. Mas não tem isso aí. Só não tem o... É a criação. Não, eu acredito sim que a humanidade veio do macaco, até porque o gorila, né? É quase 99% do homem. E o gorila não fez mais um homem nem uma mulher. Só fez naquele tempo. O gorila parou de fazer gente. Entendemos? Mas eu sou totalmente contra ensinar que foi Deus na igreja. Acho que religião é religião, educação é educação. Separado. Mas o ponto aqui é... O evolucionismo não é provado. Tanto é que se chama teoria. É. Ainda é uma teoria. Tudo é teoria. E o criacionismo também é uma teoria. É. Então, qual teoria você acha que tem que ser ensinada na escola? É. A teoria da teoria... Nenhum dos dois é comprovado. Nem a evolução, nem a criação. Eu não sei. Qual teoria? Estão ensinando teorias. Aulas sobre sexo. Aulas sobre sexo. Claro. É verdade. É verdade. Não, vamos falar real. Aulas sobre sexo. É, sobre sexo. Vamos falar real. Pessoal, vamos falar real agora. Chega. Vamos falar real. Teoria, teoria, a Bíblia é linda. Eu já dei a Bíblia pra minha filha, é muito linda. A minha filha até hoje não acreditou na Bíblia, tá? Se a menina transar com aquele menino, sem camisinha, ou sem proteção, ela vai engravidar e vai procriar. Ah, é isso. Isso não é teoria. Porque isso é prática. Isso é prática. Então, a gente tem que dar... Você é a favor de se fazer sexos nas escolas? Não, eu ensinar a como se prevenir a não fazer, dar uma aula teórica. A aula de camassuta. Isso. Resolvia. Camaçuta na escola, então. Tá resolvido. Nem teoria da evolução, nem teoria da criação, camassutra nas escolas. Tenho certeza que você que acompanhou a nossa conversa acabou de formar mais uma opinião. E para isso, que meninas do Dan existe. Obrigado, Geisa Arruda. Obrigado, MC Desga. Obrigado, Moisés do Facina. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado, Moisés. 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 Obrigado.